Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho falar sobre o Rio de Janeiro. Senhor presidente, dizer que... Presidente Marcelo Ramos, está sem a marcação do tempo aqui, eu não sei se eu posso falar à vontade, adoraria, só para... Tempo de liderança do PSB, pronto, agora... Não, minoria. Minoria, desculpa. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu venho falar sobre o Rio de Janeiro, especificamente sobre o Rio de Janeiro. Algo muito grave que aconteceu no Rio no dia de ontem, mas na verdade é algo muito grave que vem acontecendo há muito tempo com o Estado do Rio. O secretário de administração penitenciária do Rio, o senhor Rafael Montenegro, foi preso pela Polícia Federal, deputado Molon, no nosso Rio de Janeiro. A acusação, deputado Ajandira, é de acordo com o tráfico de drogas, com uma facção poderosa, importante e violenta do tráfico de drogas do Rio. Essa prisão feita pela Polícia Federal ao secretário do governador Cláudio Castro nos chama a atenção do que vem acontecendo do Rio. Ele foi, o secretário foi, o secretário foi a Catanduvas, ele foi ao presídio federal de Catanduvas, conversar com os líderes do tráfico. O governador não sabia que ele estava indo a Catanduvas, foi mais uma vez, ou ele foi a mando do governador. O governador desconhecia, ele foi fazer acordo com traficantes, com líderes de uma facção. Para um deles, para um líder importante, o secretário do governador Cláudio Castro disse o seguinte, Você é o cara que hoje fala pela maior facção do Brasil. Mérito seu, história que você construiu. Você hoje é mais importante que o secretário de Segurança. Esta é uma frase do secretário de Administração Penitenciária para o líder de uma facção. Para outro líder, no presídio federal, isso está gravado. Para outro líder, o secretário do governador Cláudio Castro diz o seguinte, senhoras e senhores. Vocês ganham na medida em que a gente consegue, todo mundo junto, trabalhar em favor da segurança pública. Eu vou repetir, deputado Renildo, que não deve estar acreditando. Está gravado. Aspas do secretário de Administração Penitenciária, secretário do governador Cláudio Castro. Vocês ganham na medida em que a gente consegue, todo mundo junto, trabalhar em favor da segurança pública. Fecha aspas. Senhoras e senhores, o governo do Rio virou uma agência reguladora do crime. O governador Cláudio Castro virou uma agência reguladora do crime. É muito grave. É o fundo do poço. Eu sabia de acordos do governo, deputado Hilton, com a milícia. E sempre denunciei. Acordo com a milícia, todo mundo sabia. A milícia ajudou a eleger muita gente, até senador. Só que agora, o acordo é com a facção do tráfico. Acordo descarado. O que essa investigação tem que mostrar, senhoras e senhores, é se esse acordo foi feito, em nome de quem e para quê? Será que esse acordo é para ganhar a próxima eleição do Rio de Janeiro? Será que esse acordo, segundo as palavras, é para governar com o tráfico? O Rio de Janeiro não aguenta mais essa situação. E é evidente que essa é uma preocupação do Brasil inteiro. Por isso eu falo, deputado Paulo Teixeira, de dentro da Casa das Leis. Estou falando de dentro do Congresso Nacional, pela liderança da minoria. Eu não quero falar mais desse governador. Eu quero falar para o povo do Rio de Janeiro. Esse povo que pega três horas de ônibus, da Zona Oeste até o centro da cidade. Que trabalha no comércio, que trabalha no mercado, que trabalha como professor, que trabalha como enfermeiro. Que sofre todos os dias com o Rio, que está governado por uma máfia. É a máfia que governa o Rio. E nós precisamos deter e tirar do Rio essas máfias. Máfias que fazem esse tipo de acordo com milícia, com tráfico, com crime. É o crime que governa o Rio de Janeiro hoje. Isso não é aceitável. O Congresso tem que reagir. Os moradores do Rio têm que reagir. Senhoras e senhores, eu sei o que é viver num lugar violento. Eu perdi um irmão para a violência. De 34 anos, deputado Fontana. O assassinado deixou duas crianças, deixou duas filhas pequenas. Eu senti na pele o que é ter uma família destroçada pela violência. Violência que destroçou tantas famílias no Rio de Janeiro. A violência desse tráfico que o governo quer fazer acordo. A violência da milícia. Destroçaram milhares de famílias no Rio. O Rio precisa de um governo que tenha coragem e que promova a união. Mas é coragem de enfrentar o crime, não de fazer acordo. É coragem de fazer uma união pelas pessoas boas que tem o Rio. Deputado Atalíria, tem muita gente boa fazendo coisa boa no Rio. E que precisa voltar a viver num lugar bonito, feliz. Porque o Rio merece. O Rio é um dos lugares mais bonitos do mundo. Não pode ser governado por uma máfia corrupta e violenta. A história recente do Rio é uma história de corrupção e de violência. Mas não é isso que o seu povo quer. O povo quer a coragem de quem governa o Rio. E o povo quer a unidade, quer a união, quer responsabilidade. O dinheiro que o Rio tem, e que não é pouco, o próximo governo federal, que não será esse responsável, o próximo governo federal vai negociar a dívida do Rio. O Rio vai se recuperar economicamente. Mas esse dinheiro do Rio tem que gerar comida para o povo. Tem que gerar emprego e tem que gerar segurança. O próximo governo do Rio, deputado Marcelo Ramos, o próximo governo do Rio tem que ter moral para chamar a polícia rodoviária federal para fiscalizar as estradas e inibir o tráfico de armas e tráfico de munições. Eu presidi a CPI de tráfico de armas e munições. Eu presidi a CPI das milícias que levou à prisão centenas de bandidos. E foi exatamente para enfrentar a máfia que eu entrei para a política. E é por isso que eu estou fazendo essa fala aqui no dia de hoje. Porque a gente tem que enfrentar a máfia, Jandira. E juntos. Uma grande unidade com professores, com médicos, com garis, com as pessoas boas, com quem trabalha no supermercado, com quem trabalha no comércio, com quem faz o Rio ter sentido e ser esse lugar maravilhoso que a gente ama. É com eles. É um grande pacto com quem está no judiciário, com quem está no legislativo. Mas é um pacto para tirar o Rio das mãos de uma máfia que levou todos os ex-governadores eleitos a serem presos. Chega de gente presa governando o Rio de Janeiro. Chega de violência e de corrupção. Tem que ter moral para chamar a Marinha e fiscalizar a Baía de Guarabara. O grande acordo que nós temos que fazer é por uma polícia. É por uma polícia que seja moderna, que seja inteligente, que haja na prevenção. Se tiver bandida na polícia, tem que sair. Mas a polícia tem que ser valorizada, tem que ser reconstruída. A gente está dentro da casa que fez a Constituição de 88. E é em nome disso que a gente tem que fazer, presidente Marcelo Ramos, que a ordem do Rio seja a ordem da lei, não a ordem do crime. E tem muita gente boa para fazer isso. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, deputado Marcelo Freixo.